É os menino do urso, 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 urso é os menino do urso, 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 urso Aqui na penha eu não sei se tu sabe, aqui na penha eu não sei se tu sabe, vou te falar e tu vê se é verdade Aqui o urso te pega feroz, aqui o lobo mau que te come seu finally E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem É os menino do urso Aqui na penha eu não sei se tu sabe E vou te falar e tu vê se é verdade E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem Ele debocha Com o logo que na cintura E o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem É os menino do urso Aqui na penha eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come selvagem E o urso te pega feroz Osso, 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 osso! Os menino do osso!